Calerosas saudações e, como dizia alguém, eles andem aí, não é? No caso, os jornalistas no meio da rua para ver se vos apanham. Curiosamente, o que não anda, mas também pode aparecer, são os likes neste vídeo. Portanto, podem meter like no vídeo e subscrever aqui o segundo canal para chegarmos aos 30 mil subscritores e partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram. Já sabem, código Sousa10 para 10% desconto na Prozis, segundo link na descrição e para estas fantásticas camisolas, primeiro link na descrição, cultivem-se.pt. Entretanto, Bruno Nunes foi interpelado no meio da rua por um jornalista que claramente tentou de tudo, não digo de tudo, mas, enfim, de muita coisa, para tentar associar o Chega, Bruno Nunes, seja quem for, enfim, tudo o que não seja apologista de Carlos Marques neste país, como um perigoso ativista da extrema-direita e racista e não sei o quê. Portanto, vamos ver parte desta interação. A política de porta aberta permitiu que no Alentejo, seja em Odemira, seja aqui na margem sul, debaixo da ponta, continuamos a ter buscas por parte da Polícia Marítima ou por parte da Polícia Judiciária, a ter 500 pessoas, e vocês podem checar estes factos, são 400 e qualquer coisa, ou não chegam a 500 pessoas, a viverem em antigos abrigos para porcos. E nós não queremos essa imigração. Se é esse o tipo de imigração que querem dar, então é preferível que a condição humana seja respeitada e que não permitam que as pessoas entrem. Nós não queremos pessoas a receber 200 ou 300 euros, nós não queremos que as pessoas ocupem os lugares de trabalho por dumping salarial, porque depois temos esta dificuldade de empregar os mais novos e exportamos. Portanto, quando fazemos as contas entre o deve e a haver, quando fazemos as contas do quanto é que estamos a exportar, de capitalização da segurança social e quanto é que estamos a importar, é uma situação que acaba por ser muito complicada de gerir, porque temos o chapéu da insustentabilidade demográfica. É verdade, precisamos de pessoas, precisamos de mais nascimentos, precisamos de mais portugueses, precisamos de mais gente que vive cá e que nasce cá. O Bruno nos toca aqui numa parte importante, agora neste segmento todo, que é, ele começa por falar na questão do dumping salarial e, além disso, toca numa questão importante, que é, por acaso, não sei se ele se está a referir à questão dos abrigos para porcos e não sei o quê, aos antigos abrigos para porcos, mas ainda há uns meses atrás, não sei se recordam, no Samuco foram encontrados imigrantes ilegais, enfim, maioritariamente da zona do Indochestão, a viverem lá, enfim, não sei se é o mesmo sítio ou não, mas não me admirava que houvesse, neste caso, mais do que um sítio, nesses termos de realidade. E há outra coisa, que é, há muitos destes imigrantes que vêm para cá a ganhar 200, 300 euros, que, além de virem para cá a serem explorados, não só apenas em termos salariais, são explorados dentro da sua própria rede, porque pagam imenso dinheiro, segundo aquilo que é o capital financeiro disponível na sua moeda do seu país, para virem para aqui na esperança de uma vida hipoteticamente melhor, mas depois chegam cá e dão por si a partilhar um T0 ou um T1 ou um T2 com 20 ou 30 pessoas, e isso causa perigos imensos, não só em termos de segurança pública, tanto que houve os incêndios na moraria há poucos meses atrás, até em termos de higiene, porque, enfim, sabemos o que é que pode acontecer quando tanta gente, independentemente de onde vem, vive num espaço tão reduzido, e até em termos de alguns negócios, eu vou falar aqui num caso particular, nas lojas de restauração da comida típica dessa zona, há determinados prédios mais antigos na zona de Lisboa, que não podem suportar restaurantes, por exemplo, nas zonas do resto de chão, porque a ventilação não é suficiente para que haja um restaurante nesse mesmo tipo de estabelecimento, nesse mesmo prédio, e isso depois pode inundar o prédio de cheiro e etc., e já não é caso único, por caso pessoal, conhece várias situações assim. Portanto, bem anotado. Ora, para isso, são precisas políticas sociais e garantir que um jovem que esteja na fase da constituição de família tenha a hipótese de trabalhar, tenha a hipótese de ser remunerado, tenha a hipótese de ter casa para constituir família. Um jovem imigrante também? Um jovem imigrante também, se vier por bem, se vier para trabalhar, obviamente que sim. nós não queremos é uma imigração desregulada e descontrolada, que chegue a determinada altura e que se assista àquilo que assistimos hoje nas ruas de Lisboa, que é a gente a dormir na rua. Só aqui um pormenor que é, reparem bem que o Bruno fala anteriormente da questão da natalidade, principalmente direcionada à questão da natalidade dos portugueses, porque se nós agora estamos a tentar, vamos dizer, equilibrar a balança de nascimentos, ou seja, a balança populacional, porque Portugal e os portugueses estão a perder muita população, a população envelhecida é maior comparativamente à população que está a nascer, e quem tem suprimido essa falha é a população imigrante, isso significa que temos que aumentar a natalidade dos portugueses. A realidade é essa. E reparem que o Bruno Nunes toca nessa questão do incremento da natalidade dos portugueses, o jornalista esquece por completo aquilo que é a questão da natalidade nacional, e foca-se logo na questão de apanhar o Bruno Nunes ali a dizer não sei o que, não sei o que mais, então e os imigrantes? E os imigrantes? Esses não? Portanto, reparem bem, de tudo o que o Bruno referiu, dumping salarial, políticas de natalidade, questões a nível de justiça económica e de tráfico que poderiam eventualmente acontecer, destas quatro questões fulcrais de dignidade humana, o jornalista a única coisa que tentou fazer na prática foi basicamente tentar apanhar o Bruno Nunes aqui para fazer uma capa de notícia, a dizer, olha, apanhei um deputado do Chega a tentar justificar que é da extrema-direita, é aquela lenga-lenga que a gente já sabe que é a tanga do costume. Não queremos isso, para ter imigração pobre, para ter imigração de escravatura, então preferimos não ter, que seja controlado. Uma ideia do Chega era de construir a habitação só para portugueses, famílias portuguesas. Não, o Chega não propõe nenhum, não há nada escrito no programa do Chega que diga habitação para portugueses e só para portugueses. Mas foi uma ideia de um colega deputado seu que declarou isso na Assembleia Municipal de Lisboa. Não conhece nem essa proposta e não é um posicionamento do partido. O doutor Tecenha, que disse que o embalo de Santo António ia ser... O quê? Desculpem lá. É que, enfim, ele diz aqui, o jornalista, eu acho que não soube muito bem, mas eu acho que está para perceber, porque eu consigo perceber, e vocês, até na edição, isso fica melhor para vocês, até do que para mim. Mas, ele diz qualquer coisa como o Chega propôs construir habitação só para portugueses. Primeiro, o Chega não propôs nada disso, mas, creio eu, uma coisa é o acesso à habitação ser mais fácil direcionar para portugueses, mas se isso fosse proposto, que eu acho que não foi, mas se fosse proposto, eu nem veria mal nenhum. No final do dia, estamos em Portugal, se eu fosse para o estrangeiro e houvesse mais facilidade a nível de acesso à habitação para os nacionais do que para mim, eu não ficava chuscado, eu sou estrangeiro, sou eu que me tenho que adaptar, não são eles. Mas eu acho que o Chega nem propôs isso, mas se propusesse algo dentro desse género, não era chuscante. E depois outra coisa que é, ele diz, ah, isso foi proposto na Assembleia Municipal de Lisboa pelo Dr. Poçanha, o jornalista está a falar do Pedro Poçanha, e para o Pedro Poçanha propor isso na Assembleia Municipal de Lisboa, era preciso que o Pedro Poçanha fosse deputado municipal. O Pedro Poçanha não é deputado municipal, é só deputado. Portanto, a não ser que haja outro Pedro Poçanha, se o Pedro Poçanha agora, nos últimos 15 dias, fez um clone dele próprio e o que meteu lá na Assembleia Municipal de Lisboa a apresentar a proposta, pá, só se for assim, não é? Só se for assim. Porque ele nem sequer foi eleito, foi eleito por deputado, no Parlamento Nacional, na Assembleia da República, mas nem sequer está na Assembleia Municipal de Lisboa. Portanto, não, é literalmente impossível. Isto é falso. Construídos novas casas. Não conheço as traduções. Estes casas são para famílias portuguesas? O Chega para já, por princípio, é contra que o Estado seja parte integrante do mercado imobiliário. O Estado não tem que ser um agente imobiliário e nem agente da Remax. O Estado tem que ser regulador, não tem que se intermeter na construção de habitação. Nós também reconhecemos que há necessidade de habitação social, mas a habitação social, que hoje em dia é classificada como habitação municipal, deve ser transitória para uma fase temporária em que a pessoa precisa de apoio e é para aqueles que não pagam porque não podem, não é para aqueles que não pagam porque não querem. Ora, aqui está. Ponte fulcral. Ponte fulcral. Começamos com a questão do Estado não ter que ser um intervencionista, vamos dizer, máximo, não é? Deve apenas regular em termos económicos aquilo que é o mercado da habitação e tudo o que é do mercado. Na realidade, que é para evitar, enfim, exceções dos problemas do mercado funcionar livremente, ou seja, problemas a nível da concorrência na geração ou na criação de mercados de oligopólio ou de monopólio e etc. Portanto, a mesma coisa acontece nos mercados concorrenciais da habitação, é exatamente a mesma coisa aqui, muito bem dito e depois a questão que se fala posteriormente a seguir relativamente à questão dos acessos ao crédito e não sei o que, não sei o que mais que o Bruno menciona. Vamos a ver o resto. E nós não temos um posicionamento muito claro porque não é a aida eterna que nós achamos que temos que fazer construção e que o Estado tem que construir e dar casas às pessoas, não é isso. Exatamente, depois eu esqueci de mencionar mas era na questão da habitação social, na habitação pública, em que é fundamental que não se crie uma subsídio ou dependência habitacional permanente do Estado. Toda a gente passa dificuldades e é preciso que o Estado, mesmo apenas sendo um regulador, tenha compreensão por algumas circunstâncias excepcionais, não é? Porque isso tem que existir para a exceção e não para a regra que, em determinados casos, seja justificável a existência da habitação pública. Por exemplo, em Portugal, neste momento, acho que a percentagem da habitação pública são 2%. Isso faz parte da exceção, não me choca e acho que para a maior parte das pessoas que têm uma visão liberal de mercado, como eu, também não me choca. Agora, o que a esquerda propõe neste momento é um incremento da habitação pública para 10% num curto espaço de tempo, num médio prazo, num curto prazo. isso nem sequer é excluível nem desejável e mesmo que haja a existência da habitação social ou pública que seja num período transitório porque estar a criar uma subsídia dependente do Estado a longo prazo não é vantajoso nem para a pessoa que não se torna independente em termos financeiros nem para o Estado que tem uma despesa constante enfim, até ao fim dos dias da pessoa em que estão, não é? No princípio das pessoas, as pessoas devem ter a liberdade de escolha e construir ou viver na casa que você entende e para isso precisa de gerar riqueza, para isso precisa de trabalhar, para isso precisa de descontar, para isso precisa que depois de comatadas as suas despesas enquanto cidadão e aquilo que são as suas responsabilidades consiga libertar margem financeira do seu vencimento e portanto o que nós temos que fazer é deshonorar as famílias de tantos impostos baixar a um escalão único de IRS e permitir que as pessoas façam mais riqueza. Isso é que é o importante, é as pessoas terem riqueza e não o Estado a acumular super hábitos como teve este ano porque o Estado não tem que dar lucro porque o Estado não é uma empresa. Excelente. Terminamos. Terminamos. acho que da melhor forma possível. O Estado não tem que dar lucro. O Estado não é uma empresa. Quem cria riqueza neste país não é o Estado. Quem cria são as pessoas. E a verdade é que se as pessoas não tiverem capacidade de criar essa riqueza e de incrementar a riqueza que têm disponível e de aplicar essa riqueza como quiserem quer seja como reserva de valor ou seja poupança quer seja em consumo quer seja em forma de investimento que são as três formas de aplicar a riqueza ou o valor acrescentado que criámos então a economia está condenada e é isso que não temos feito em Portugal porque da forma fiscal e da asfixia que vivemos em termos fiscais só pelo simples facto de reduzirmos os impostos o rendimento disponível já aumenta e isso gera um incremento na capacidade de consumo das populações e das famílias enquanto agente económico as empresas perspectivando esse incremento de consumo por parte das famílias ou aumento da procura vão produzir mais porque têm isso sem expectativa produzindo mais necessitam de mais emprego mais emprego vai gerar mais investimento e subsequentemente o ciclo económico começa a aquecer que é isso que se precisa de fazer neste momento mas enfim meus caros ficamos por aqui entretanto este é só um excerto da entrevista que o Bruno deu eu vou pôr o vídeo completo está no canal do Bruno podem subscrever também o canal do Bruno eu vou deixar o excerto do vídeo no comentário afixado logo no primeiro comentário portanto podem ir lá e ver a entrevista total são para aí 10 minutos eu só reagir para aí a 3 ou 4 minutos vejam a entrevista toda vale a pena vou deixar o link no comentário afixado já sabem código naprosis Sousa 10 segundo link na descrição para 10% desconto em vários produtos barras de proteína fones para treinar wireless etc eu tenho usado para aí gosto bastante têm também as t-shirts cultivem-se cultivem-se.pt primeiro link da descrição esta e outras e ficamos por aqui meus amigos muito obrigado a todos metam like subscrevam e partilhem e acima de tudo cultivem-se e até à próxima t-shirts t-shirts Obrigado.